Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando do Anofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Satisfactor, exatamente pra quem tava com saudade do joguinho aí. Estamos aqui de novo, estamos aqui bonitinho com o trenzinho que a gente fez no último vídeo e mano, tá dando muito bom isso aqui. É lógico que eu não terminei todas as obras do trem ainda, mas o que é o funcional que a gente precisa, tá aqui, que é chegando aqui o selador de cristal, e a gente tem aqui também, chegando o motor. Ou seja, de tudo que a gente tem pra fazer o motor turbo, já temos três das coisas, a gente precisa de quatro. A gente já tem motor, borracha e dissipador de calor, três das coisas. Porém ainda falta mais uma coisa muito importante, a gente precisa fazer o componente mais difícil pra fazer esse motor, que é, eu não lembro o nome desse, eu nunca lembro o nome desse negócio aqui. Deixa eu procurar aqui, motor turbo, esse cara aqui. Unidade de controle de rádio. Esse cara aqui é super complexo, ele usa dissipador de calor, borracha, oscilador de cristal e computador. E a ideia é fazer o seguinte, eu tenho uma recipe nova pro computador, que se eu procurar computer aqui, computer, computador, vocês vão ver que eu tenho uma recipe alternativa aqui, que ela usa quatro placas de circuito e um oscilador de cristal. E isso deixa o computador muito mais simples, porque a grande sacada desse negócio aqui, que eu posso fazer um computador, ao invés de um fabricator, que é aquela máquina grandona, eu posso fazer ele no assembler, que é aquela máquina menor. Por isso também eu quis trazer o oscilador pra cá. Porém a gente vai precisar fazer mais placas de circuito, e mais cobre, e mais coisa. Então, muita das coisas que a gente vai fazer, vai ter que fazer muita coisa nessa fábrica hoje. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo num vídeo só, mas a ideia é começar com as fábricas de computadores, e a gente vai complementar pelo menos dois assemblers pra conseguir fazer isso funcionar. E o resto eu vou fazer depois, entendeu? Aí depois a gente encaixa nos outros. A ideia é ter pelo menos dois fabricators fabricando a unidade de controle de rádio. A primeira coisa que eu preciso, de qualquer forma, é definir onde que eu vou fazer isso. Provavelmente eu já defini, porque, como eu disse na última live que rolou o Disatisfactory, já faz uma semana já, mas a gente construiu um andar de cima, naquela fábrica minha ali. E a ideia é fazer as coisas ali em cima. Então eu vou ter que levar pelo menos um conveyor daqui pra lá, que a sensação tá um pouco longe, porque não tinha onde colocar. Tava muito apertado o espaço aqui, então eu tive que fazer a sensação um pouquinho mais longe. E eu tenho que puxar o conveyor, tanto do motor, como do oscilador de cristal, aqui pra cima. Só um conveyor simples, conveyor leves, e levar lá pra cima. Eu só não sei por onde é o caminho que eu vou fazer isso. Provavelmente eu vou usar essa pedra aqui, como caminho, da mesma forma que eu usei aqui pros tubos, e jogar isso aqui lá pra cima. Acredito que eu vou ter que fazer alguns elevadores. Eu tenho quase certeza disso, que os elevadores serão necessários, entendeu? Mas vai ficar um negócio interessante, mano. Vai ficar um negócio bem interessante, na realidade. Então, antes de mais nada, deixa eu puxar esses conveyor aqui, e deixar tudo acertado, pra gente conseguir fazer essa fábrica aqui em cima. Pronto, pessoal. Trouxe até aqui o oscilador de cristal. E até ali embaixo, se você olhar, eu trouxe o motor também, tá vendo? Ah, não, Fátio, você não trouxe o motor mais pra frente. Por causa do seguinte, eu não sei onde que eu vou entrar com o motor na fábrica ainda. Então, talvez eu vá por fora com ele durante um trecho, entendeu? De qualquer forma, o que a gente precisa fazer agora? A ideia de hoje é fazer os computadores. O computador, como eu disse, ele precisa de oscilador de cristal e placa de circuito. Placa de circuito, a gente vai precisar de um total de 30. Ou seja, eu preciso de duas máquinas produzindo placa de circuito. Pra isso, eu preciso de 80 borrachas e 120 fios de cobre. Fio de cobre, a gente vai ter que produzir. E borracha também. Onde que a gente vai produzir isso? A gente vai... Já tava nos meus cálculos, a gente vai ter que pegar e colocar... Isso aqui, pra produzir... Eu ia colocar só coisa, mas eu vou colocar todos. A dificuldade vai ser o seguinte. Eu sei que eu tenho um excesso de borracha saindo desse cara aqui, ó. Eu vou ter que acumular esse junto com esse cara aqui e tentar linkar eles com o lá de trás. O grande melhor é o espaço. Espaço tá crítico aqui, entendeu? Outra coisa que eu vou fazer é justamente colocar as outras duas refinarias que eu tenho aqui. Pra jogar tudo lá pra cima de uma vez. Então, vamos nessa aqui já. Produção. Refinaria de petróleo. Tentar alinhar as duas aqui. Alinhar aqui. Aí. Aí. Pronto. Apertadinho, certo? Certo. Mas não tem jeito, manos. Eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Eu vou ter que ligar todas essas refinarias aqui. Deixa eu ver se é onde tem fio elétrico. Cara, tá tudo uma zona, na real. Meu amigo. Isso aqui tá mais pra trás que as outras. Tá, eu acho que eu vou alinhar todas em relação a essa primeira aqui, que é mais negócio. Aê. Pronto. Tá chegando cobre aqui também e tá chegando borracha. Eu falei pra vocês que eu ia acertar. Eu acertei aqui justamente a questão da borracha. Não ficou muito do jeito que eu queria. Tem uma árvore no meio aqui pra eu ter que fazer um negócio passando pelo meio da árvore. Mas não tem problema. E a borracha que tá vindo lá do outro lado tá vindo por baixo dessa esteira aqui. Que não é uma outra coisa que eu não queria. Mas é porque não dá passagem, entendeu? Mas é o que tem pra hoje. Tá muito apertado o espaço aqui. Então eu não vou ficar me preocupando com isso. Vou usar o jetpack mesmo pra me locomover por aí. Então tá show. Chegando com a borracha. Tô produzindo um total de cento e... Aqui são cento e vinte, cento e cinquenta. Cento e sessenta mais ou menos de borracha que a gente precisa. Eu acho que vai ser o suficiente pra isso aí. E o cobre eu acho que também vai ser o suficiente. A gente vai ter que ainda puxar e fazer algumas coisas de cobre. O que eu tô pensando agora é o seguinte, cara. Eu preciso fazer fio de cobre. E eu preciso fazer... É... A placa de circuito pra depois fazer o computador. Eu tô achando que eu vou jogar tudo isso aqui pra esse lado da fábrica. Então eu vou começar a puxar o oscilador de cristal pra cá. Porém, eu acho que eu vou fazer isso por fora. Então talvez eu mexa naquela saídinha ali. Tá vendo? Aquela coisinha ali. Talvez eu mexa. Traga ela um pouquinho mais pro lado aqui e tal. Vamos começar a trabalhar. Primeira coisa. Eu preciso de... Eu preciso planejar aqui o layout da minha fábrica. O que eu vou precisar inicialmente? São quatro assemblers. Quatro assemblers. Sendo dois pra computador. E dois pra placa de circuito. E três... Só três? É... Três... Desse outro cara aqui que é o constructor. Pra gente fazer esse fio. Eu vou ver como que eu vou conseguir fazer isso certinho. Porque é muita coisa, tá ligado? Deixa eu dar uma pensada aqui como que eu vou fazer. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu já preparei o layout aqui. Mais ou menos também como vai ficar a fábrica. Eu adiantei um pouquinho. É muito difícil fazer... É que eu tenho que pôr, tirar, pôr, tirar, pôr, tirar. É muita coisa pra fazer assim. E aí eu acabo fazendo offline mesmo. Mas é o seguinte. Como eu disse, pra gente fazer as placas, pra fazer os computadores, a gente precisa de 120 fios de cobre. Então eu coloquei três aqui, fazendo 45. Tá tudo desligado ainda, tá, pessoal? Tá só ligado os conveyors e tudo mais. São três aqui. Eu mudei um pouco a direção do carinha ali. Eu sabia que ia ter que mexer nos conveyors. Joguei aqui mais de lado. Ele tá entrando aqui por baixo, mais bonitinho. É... Eu também trouxe pra cá o oscilador de cristal. Como eu havia dito. Trazer ele pra cá por fora, assim, mais bonitinho também. Não precisa ficar passando o conveyor dentro da fábrica. Quanto menos coisa a gente passar dentro da fábrica, mais bonito fica. Essas três aqui tão saindo unificadas e vindo pra cá. Aqui eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito antes. Foi um teste, mas acho que eu gostei. Eu gostei. O que acontece? A gente tem essas máquinas aqui que eu queria fazê-la bem compacta. Esse pedacinho aqui. Pra usar pouquinho da fábrica. E eu consegui. Elas são menores. E essa aqui é um pouquinho maior. Aí acontece que eu queria deixá-las mais ou menos na mesma largura. Eu meio que coloquei ela de lado, assim. Falei, nossa, que loucura. E funcionou. A gente colocou ela de lado aqui com a entrada por aqui. A outra eu coloquei invertida como um espelho. E a entrada por trás. Aí eu liguei as duas no meio aqui com um... Um unificador, entendeu? E essas aqui tão produzindo aqui 30 placas de circuito pra mim. Que é o que eu vou precisar. Ele tá consumindo parte da borracha. Bacana. O que eu vou mais usar da borracha ainda? Eu devo usar mais borracha pra frente. Provavelmente eu vou puxar isso aqui daqui. Depois. Eu já uso esse mesmo divisor aqui pra puxar essa borracha, entendeu? Quando a gente for usar mais pra frente. Mas bacana. Tem uma borracha. O oscilador tá chegando aqui também. E o oscilador aqui eu tô jogando ele pelo meio. Que é... Agora teve um espaço que eu consegui que normalmente não tem entre as máquinas. Eu tive um espaço que deu pra passar no meio aqui. A gente tá jogando o oscilador pra cá. Juntamente com o circuito embaixo. E aqui a gente vai começar a fazer o esquema dos computadores, entendeu? Então aqui ó. Especificamente. Vou colocar mais um coisa aqui. Bonitinho. Eu vou ligar essa estrela aqui pra cá. E nesse ponto aqui, bem em cima desse negócio aqui, eu vou colocar um divisor. Isso aqui pra abastecer esse cara aqui. E depois eu vou colocar um carinha desse aqui, assim. Aqui. Pra ligar aqui. E ligar aqui. Olha que bonitinho. Show de bola. E o outro? Como é que eu vou fazer? O outro é mais ou menos a mesma coisa. Vou colocar aqui um esquema. São três de altura. Desse cara aqui, é tudo nível 1 essas esteiras. Então eu vou ligar um elevador daqui pra baixo. Eu ligo isso aqui daqui aqui. E aqui em cima. Eu vou pôr uma esteira de lá pra cá. Aqui eu ligo um divisor. Um divisorzinho bolado. Ligou. Nesse divisor aqui eu coloco o elevador. E ligo esse elevador daqui pra cá. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Ficou um pouquinho torto, mas danado, entendeu? Não tem problema. Só falta ligar isso aqui, ó. Pronto. Muito bom. Muito bom. Temos ligado todas as fábricas aí pra fazer computadores. Deixa eu só setar a receita. Computador. E... Computador. Muito mais fácil fazer computador sim, obviamente, né? Por causa que... Cara, não precisa fazer aquele trambolho daquela máquina, entendeu? E o que eu preciso agora? Basicamente, a única coisa que precisa é ligar tudo. Eu preciso fazer algumas ligações aqui de energia. Vou colocar dois postinhos aqui. MK2. Um aqui. E um outro pra cá, assim. E eu tenho que ver de onde que eu vou puxar energia daqui. Deixa eu ligar lá. Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês, mas eu fiz um esquema louco aqui. Que dá pra puxar... Que eu consigo subir e descer dessa fábrica do andar de cima e de baixo. Não ficou muito bom, não. Porque ela é muito alta. Mas eu posso descer aqui com tranquilidade. E eu posso subir também aqui com tranquilidade. Tem um andarzinho extra aqui justamente porque não deu altura. Eu tive que dar uma gambiarrada no rolê aí. Mas e energia? De onde que eu vou puxar? Energia, velho? O que eu tô achando? Eu posso puxar ela de fora, mano. Tem nenhum postinho marculinando aqui? Vou tentar puxar um postinho pra cá, ó. Ah, mentira que tá cheio, velho. Mentira que eu usei todos. Hum, tem esse cara aqui. Vou fazer o seguinte. Ligo esse cara nesse. E esse cara aqui, ó. Lá. Rá. E a gente puxa um poste. Esse poste daqui. Pra cá. Só que eu só tenho que tirar essa paredinha aqui, ó. Depois eu ponho a parede. Tem esse lance também de parede e tal. Infelizmente não tem uma parede que dá pra você ligar um fio elétrico nela. Se tivesse eu não ia fazer esse tipo de coisa. Mas não tem. Entendeu? Então é o jeito. Ligamos energia aqui. É só ligar aqui. Liga aqui. Liga lá. E esse outro postinho aqui. Liga aqui. 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 Aqui e lá. Tá tudo com recipe. Vão começar a produzir todas as coisas. E nossa fábrica aqui de computadores está pronta. Muito mais fácil que a outra. Muito mais fácil que a outra. A única coisa que eu preciso aqui é fazer um unificador. Provavelmente eu vou colocar um unificador aqui. Mas pode ser que esse cara aqui mude. Porque como eu ainda não sei o layout da outra fábrica. Eu não sei onde é o posicionamento das máquinas que eu vou colocar da outra fábrica. Talvez eu tenha que mexer nisso aqui. Mas por enquanto temos aqui a nossa saída de computadores. E nossa fabriquinha está ok. O que mais que eu preciso fazer agora? A última coisa que eu preciso fazer antes de fazer o motor. É o componente que eu vou usar os computadores. Que é a unidade de controle a rádio. A gente vai precisar de dois fabricators para fazer a unidade de controle a rádio. E a gente vai usar 10 dissipadores de calor. 120 borrachas. 5 osciladores. E 5 computadores. É muita coisa. Então a gente vai ter que puxar dissipador de lá. E entre outras coisas. O dissipador eu nem sei mais para onde eu vou puxar. A saída dele está ali. Eu vou ter que subir. Jogar para cá. Trazer para cá. E jogar ele para cá. Mais ou menos. Essa é a ideia. Então a gente vai ter um total de 3 fabricators nessa área aqui. Que eu ainda não sei como é o único que eu vou posicionar. Mas eu acho que a parte que eu estava mais preocupada. Que era o computador. Está pronto. É justamente isso. E na verdade toda vez que eu olho uma fábrica dessa. Eu fico. Putz mano. Como é que eu vou fazer isso? Não vou conseguir. É tudo muito longe. Tudo muito grande. É tudo muito distante. E mano. Está dando tudo certo. Depois de tempos e tempos. E horas e horas de jogo. Está dando certo. E galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Satisfactory. Se gostou como sempre. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. É. Fui. Tchau. 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 Obrigado.